Aquele solinho que dói na sua mente É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Marquinha ok, a unha tua ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Marquinha ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex 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 Esse é o sonho de ninho Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Maquiagem ok, a unha tá ok Brata no bailão pro desespero do seu ex 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 Não existe ninguém fim O que importa é fazer gostoso Chama na pegada do vaqueiro meu negão, vai! Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita a mim, mas sou fã Minha rapariga é só 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 Se é sucesso a gente faz, viu? Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Ô musicão Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim E quando estiver Se não esquece Olha só É dulu E agora eu vou te aproveitar Marj mala Padre Eu joguei água no terreiro que a poeira levantou O nasceu no imperio, a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no imperio, a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Eu joga uma mão e baixa, eu ganho a cabecinha Eu balança, 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 dança por mim Eu joga uma mão e baixa, eu ganho a cabecinha Eu balança, 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 dança por mim Eu disse tchá, 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 tchá Eu toca, 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 piseiro pra nós dançar Eu disse tchá, 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 tchá Eu toca, 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 piseiro pra nós dançar Eu disse tchá, 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 tchá Eu toca, 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 piseiro pra nós dançar E desce tchá, 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 tchá Toca, 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 piseiro que vai chorar Vou jogar água no ferreiro que a poeira levantou E desce tchá, 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 tchá E desce tchá, 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 tchá Pra nós é sair do seu tchá, 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 tchá Eu toca, 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 pinzeiro Pra nós é sair do seu tchá, 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 tchá Eu toca, 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 pinzeiro Pra nós é sair do seu tchá, 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 tchá Eu toca, 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 pinzeiro Que vai chorar Tchau, tchau. Será que é isso que estou vendo? O que está acontecendo? Eu deveria ter previsto, isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca daria pegar, jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei, automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor E dentro do meu peito só existe amor Esse é o forró do Murilo! Fiat 147 do Vaqueiro tá aí com a gente Alô Doniel! Vão do corte! É o cabeleiro oficial do Murilo Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo, eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Juninho nos teclados, porroga o Murilo vivo! Esse é o forró do Murilo falando de amor Ei, brother, se vai rolar ela até quando Tem sorte Ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Ei, droga, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal e do cachorro do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal e do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Sou baqueiro, sou da roça, tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que a guerra é contra, eu sou analfablete e ela é formada Mas o amor ninguém explica, eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou trazer queimando meu coração, eu vou ficar com ela e me querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela Já que o pai dela não me aceita e não fugirá o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela Já que o pai dela não me aceita e não fugirá o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Sou baqueiro, sou da roça, tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra, eu sou analfablete e ela é formada Mas o amor ninguém explica, eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou trazer queimando meu coração, eu vou ficar com ela e me querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela Já que o pai dela não me aceita e não fugirá o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela Já que o pai dela não me aceita e não fugirá o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Alô, Yasmin A paquejada começou e o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca O bagueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar Autor é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão não importa, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse pesado Sova aqui no meu cavalo e vamo ali fazer a dor M ponta logo, vai Vem quicando e rebolando no galope do patai M ponta logo, vai Vem quicando e rebolando no galope do patai M ponta logo, vai Vem quicando e rebolando no galope do patai A vaquejada começou e o paredão tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca O vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Poxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou O novinho me escuta, sai lá nesse pensado Sobe aqui no meu cavalo e volta ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Vem quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vem quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vem quicando e rebolando no galope do papai Esse é o forró do Murião! Olha o piseiro apaixonado e formado o burilo aí! Devagarinho você vai saindo do meu coração Daqui pra lá ainda vou chorar mais um montão Se a saudade saia, se seria mais rápido pra te esquecer Eu não estaria com o coração rachado Lembrando de você A culpa é do amor A culpa é do amor Ele já me esqueceu Mas o amor aqui continuou A culpa é do amor A culpa é do amor Não tem mais você e eu Mas o amor aqui continuou Devagarinho você vai saindo do meu coração Daqui pra lá ainda vou chorar mais um montão Se a saudade saia, se seria mais rápido pra te esquecer Eu não estaria com o coração rachado Lembrando de você A culpa é do amor A culpa é do amor Ele já me esqueceu Mas o amor aqui continuou A culpa é do amor A culpa é do amor Não tem mais você e eu Mas o amor aqui continuou O amor do Murilo em sua música.com É apertado assim você vai usar Essa é a pegada umas gostosas do forró A culpa é do amor A culpa é do amor Eu peço pra pendurar Se não fazer piada Eu traço pra eu traço pra eu traçar Eu traço pra eu lavar Depois de tudo que ela fez comigo Eu vou beber Eu vou beber no gargalo Eu vou beber no gargalo Toma aqui a chave do carro Que a intenção é ficar ruim Mesmo Volta pra eu traçar Mesmo Volta pra eu traçar Descarregado Eu bebo Do prejuízo O arco é o mesmo Alô, Valmir! 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 O povo gosta do tesouro O povo gosta do tesouro O poeira levantando respeitar o desvanteiro O povo gosta do tesouro O poeira levantando respeitar o desvanteiro Porra pra ser bom, tem que ser interior E a boca vai chamando e a poeira levantou E as meninas tudo louca, tudo querendo dançar E o parê vai voltando, nós voltando pra fora E eu disse porra pra ser bom, tem que ser interior E a boca vai chamando e a poeira levantou E as meninas tudo louca, tudo querendo dançar E o parê vai voltando, nós voltando pra fora E eu disse eroeiro, eroeiro, o povo gosta do tesouro Ero, 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 povo gosta do pizeiro Poeira levantando respeita o desmante Ero, 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 povo gosta do pizeiro Ero, 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 povo gosta do pizeiro Poeira levantando respeita o desmante Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E na hora da raiva eu tenho certeza que você nem pensou. E foi jogando palavras ou ventos. Sem sentimento pra me machucar. E eu vou valendo seu cuspe no chão. Cê tá de volta antes de secar. E você arrumou a mala. Só pra teu trabalho de desarrumar. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vá, nem vá. E você arrumou a mala. Só pra teu trabalho de desarrumar. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vá, nem vá. Cê vai me agradecer com a raiva passar. E você arrumou os teclados. O nome dele é Juninho. Juninho, o garotinho vai em forró. Esse é moral. Chama, vai. Vai ter festinha lá em casa. Chama as amigas. Paredão já tá tocando na beira da piscina. O queijo já tá alocado, carne na churrasqueira. Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira. Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas. Paredão já tá tocando na beira da piscina. O queijo já tá alocado, carne na churrasqueira. Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira. Din 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 Essa é forró do Murilo, óviva lá Vai ter festinha lá em casa, pode chamar os amigos Aredon já tá tocando na beira da piscina O piso já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira Vai ter festinha lá em casa, pode chamar os amigos Aredon já tá tocando na beira da piscina O piso já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira E a galera bebe e dança, escutando esse som E a galera bebe e dança, escutando meu som E a galera bebe e dança, escutando esse som E a galera bebe e dança, e o Juninho dá o tom Chama na pressão que é sucesso, hein E a galera bebe e dança, escutando meu som Mas uma delícia, me apareceu aqui pedindo pra voltar Esqueceu de tudo que me custa sangue Mas eu não esqueci de tudo que me alentou E quantas vezes já chorei por esse amor Quantas vezes já senti toda essa dor Vem me apanhar, nunca esquece E o dia eu chorou Ou sai da minha vida, não tem despedida O seu momento acabou A tua recaída, né? Mas não exista Meu coração te expulsou Ou sai da minha vida, não tem despedida O seu momento acabou A tua recaída, né? Mas não exista Meu coração te expulsou Mais uma vez, me apareceu aqui pedindo pra voltar Esqueceu de tudo que me fez caçar Mas eu não esqueci de todo o sofrimento E quantas vezes já chorei por esse amor Quantas vezes já senti toda essa dor Vem me apanhar, nunca esquece E o dia eu chorou Ou sai da minha vida, não tem despedida O seu momento acabou A tua recaída, né? Mas não exista Meu coração te expulsou Ou sai da minha vida, não tem despedida O seu momento acabou A tua recaída, né? Mas não exista Meu coração te expulsou O meu coração te expulsou O meu coração te expulsou Esse é o parágrafo do Murilo Os horas da manhã e eu bebendo virar Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E na batida do gravei batendo sem compaixão E o som desse friseiro pisar no meu coração Eu já bebei tudo que tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça e no coração tem você Lopada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça e no coração tem você Lopada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Seis horas da manhã, meu bebê do virado Com o som ligado, pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E na batida do grave, batendo sem compaixão E o som desse piseiro pisa no meu coração Eu já bebi tudo o que tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade, quem maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade, quem maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade, quem maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade, quem maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Esse é o forró do Murilo No suamusica.com E tudo começou há pouco tempo atrás Tava correndo o boi, tava queijado, era demais Olhei na minha frente e vi uma morena E logo percebi que ali era problema Eu vi ela correndo, derrubando o gado Aí pensei comigo, quero você do meu lado E a do povas depois tá pra derrubar boi Vamos fazer amor e se contar como é que foi Ô vaqueirinha do meu coração Bota pra mim, vamos botar o beijo no chão Correi vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir, eu não sei de seu cheiro Ô vaqueirinha do meu coração Bota pra mim, vamos botar o beijo no chão Correi vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir, eu não sei de seu cheiro E tudo começou há pouco tempo atrás Tava correndo o boi, a vaquejada, era demais Olhei na minha frente e vi uma morena E logo percebi que ali era problema Eu vi ela correndo, derrubando o gado Aí pensei comigo, quero você do meu lado E a do povas depois tá pra derrubar boi Vamos fazer amor e se contar como é que foi Ô vaqueirinha do meu coração Bota pra mim, vamos botar o beijo no chão Correi vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir, eu não sei de seu cheiro Ô vaqueirinha do meu coração Bota pra mim, vamos botar o beijo no chão Correi vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir, eu não sei de seu cheiro Juninho, o garoto é o manco, ó Esse é moral É verdade, não sei de seu cheiro Eu não sei de seu cheiro Que eu sou de seu cheiro E vai se concentrar E vai se tornar E vai se tornar Comale Atende aí amor, me fala alguma coisa antes que eu dê TT Ao menos um alô, copo vazio na mão também tá querendo dizer Que eu tô morrendo de saudades de você Toma esse sol e nos vê Essa é a hora de vocês vão fechar o bar na esquina E o que me resta agora é dar virose no posto de gasolina Mas na verdade o meu problema é tentar te esquecer Fui afogado em tudo, copo de uísque e as mágoas Por sua causa eu vou ter a beber Pra tirar troço do teu beijo eu tô comendo água Atende aí amor, me fala alguma coisa antes que eu dê TT Ao menos um alô, copo vazio na mão também tá querendo dizer Atende aí amor, me fala alguma coisa antes que eu dê TT Ao menos um alô, copo vazio na mão também tá querendo dizer Que eu tô morrendo de saudades de você Se a hora de vocês vão fechar o bar na esquina E o que me resta agora é dar virose no posto de gasolina Mas na verdade o meu problema é tentar te esquecer Fui afogado em tudo, copo de uísque e as mágoas Por sua causa eu vou ter a beber Pra tirar troço do teu beijo eu tô comendo água Atende aí amor, me fala alguma coisa antes que eu dê TT Ao menos um alô, copo vazio na mão também tá querendo dizer Atende aí amor, me fala alguma coisa antes que eu dê TT Ao menos um alô, copo vazio na mão também tá querendo dizer Que eu tô morrendo de saudades de você E esse é o barro do Lilo Eita julhinho, esse alô é esse hein Só num minutinho, só num minutinho Fui no forró, uma paz desanandada E todo mundo dançando ali, malim O velho pegou a novinha no canto Saiu rasgando o salão no meio-dinho Mas de repente sempre ouvindo o xixar No agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o véi né Tu tá doidinha né, tu quer o véi Ou vem com o véi porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o véi né E tá doidinha né, tu quer o véi Ou vem com o véi porque sabe o que é que tem Fui no forró, uma paz desanandada E todo mundo dançando ali, malim O velho pegou a novinha no canto Saiu rasgando o salão no meio-dinho Mas de repente sempre ouvindo o xixar No agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o véi né Tu tá doidinha né, tu quer o véi Ou vem com o véi porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o véi né Tu tá doidinha né, tu quer o véi Ou vem com o véi porque sabe o que é que tem Tu tá doidinha né, tu quer o véi né Tu tá doidinha né, tu quer o véi né Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Quando eu desci do que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu Paca e dor Cê fica me iludindo Me iludindo E eu fico nu, fico nu Paca e dor Paca e dor E esse é o forró do Murilo Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Cê fica me iludindo Me iludindo E eu fico nu, fico nu Paca e dor Cê fica me iludindo Me iludindo E eu fico nu, fico nu Paca e dor Fico nu, fico nu E eu fico nu E esse é o forró do Murilo Te pego no baile mais tarde Quero dançar Alegrar Alegrar a noite E por você me apaixonar Eu tenho medo Eu tenho medo do seu olhar Você é linda E sabe Como me feitiçar Como me feitiçar Não há um que temer És a flor do meu viver A paixão que queima meu ser Não mexa com fogo Não mexa com fogo Sua boca vermelha Me deixa louco Não há um que temer És a flor do meu viver A paixão que queima meu ser Não mexa com fogo Sua boca vermelha Me deixa louco É fogo É fogo É paixão Vem dar amor Me dê amor Sem você Não tem Alegria No salão É fogo É paixão Vem dar amor Me dê amor Sem você Não tem Alegria No salão É fogo Não matem É fogo É fogo O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria vem de lá Me lembra teu rosto, teu jeito e o teu olhar Quando estou em teus braços, teu calor Me aquece e me envolve o teu amor Me vai ver um mundo diferente ao meu redor Preciso de você pra essa canção Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou ao teu lado Só você me transmite amor e paz Segura essa amizade e muito nas Descobri um amor que não encontrei jamais Não, não encontrei, não encontrei jamais Não, não encontrei, não encontrei jamais Ah, 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 ah Quero, quero tanto Ter você pra mim Vida, minha vida Vida minha sim Dono dos meus sonhos Toda inspiração Lindo, todo lindo Doce emoção Vamos atendurar que há em teu olhar A tua alegria que me faz cantar Eu quero ser escrava desse teu amor Faço tudo por você porque eu estou Apaixonada Sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada Sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Alô, vídeo divulgações O Moral de Natal Só pra recordar Eu não vou mais chorar Pode ser que um dia a tristeza vai embora São quantas marcas de um amor que já passou E só ficou ressentimento entre nós dois Sofri demais por ti Em tuas mãos entreguei o meu tesouro Você brincou e não me deu satisfação Ó, tô respeito nessa nossa relação Mas tudo o que você fez contra mim Foi lição de vida Mas tudo o que você fez contra mim Foi lição de vida E agora eu quero é viver e esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende com a dor O que a felicidade não pode ensinar Aprendi o que eu precisava pra amar Sem ser magoada Não vou me submeter a um outro Alguém como escrava E agora eu quero é viver e esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende com a dor O que a felicidade não pode ensinar Aprendi o que eu precisava pra amar Sem ser magoada Não vou me submeter a um outro Alguém como escrava E esse é o Juan Murilo Não vou me submeter E esse é o Juan Murilo Legenda Adriana Zanotto